Tá certo. Não, porque esse anúncio eu sei. Eu acho que foi ela mesmo que mandou voltar. Por que será que a Dinah tá procurando o sócio? Não sei, é locador e de repente não tá indo muito bem. Eu não quero que a Dinah passe por nenhum tipo de dificuldade, Alberto. Eu sei disso. Se ela estiver precisando de alguma coisa, eu quero ajudar. Tá, filho. Você volta mais tarde? Volto. Otávio, eu não tenho nada importante pra fazer. Se quiser, eu faço companhia. Os meninos foram pro colégio. Ah, eu... Eu tenho que pensar. Eu preciso ficar sozinha. O tempo corre depressa demais. Agora, você tem tomado os remédios, não tem? Otávio, a gente não descartou a possibilidade da cirurgia, não. A minha equipe tá estudando o seu caso. Eu tô bem, não se preocupe, não. Por enquanto eu tô bem. Eu vou telefonar pra locadora pra ver se ela já foi pra lá. Alberto, oi? Se a Dinah falar mal de mim, você me defende, tá? Aí foi isso. Na hora que eu ia botar pra quebrar, a Dinah me telefonou pedindo desculpas. Quer dizer, deixou totalmente desarmado, né? Eu não acredito nisso. Eu também não acredito nisso. A Dinah mudou mesmo, hein? É, mudou, né? Eu acho que eu tô sonhando. Volto. A Dinah deu uma guinada de 180 graus, né? É, o Raul acredita piamente nessa mudança da Dinah. Eu não. Eu acho que a qualquer momento, tudo isso vai explodir. Theo, o projeto da casa do Marcelo Leste tá pronto. O barro, foi muito legal. Olha só. Nossa, chacinha. Olha, que maravilha. Vai à piscina, desce a mão. Obrigada. Ih, a piscina não tá pequena, não, gente? Não. Não. Vamos checar essas medidas, vamos? Vamos. Espera um pouquinho. Ô, Theo, o que você decidiu, hein? A gente sai hoje ou não? Deixa eu checar aqui, só um minutinho. Ô, Mauro, se você não tem trabalho, dá um tempo. Vem embora, vai. Deixa a gente trabalhar um pouco. Ô, delicadinha você, hein? Pra você só existe o tempo, né? Não me diga, né? Você já percebeu que todos os clientes pensam assim também? Eu vou fazer isso. O que é, gente? Pintou um clima? Vem. Vamos parar com isso. Ô, Mauro, para com isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui. O que você acha? Eu acho que tá bom. Pai, pelo visto, tá tudo certo aqui, viu? Já vou indo por fora. Tá. Júnior, por favor, passa no novo tabelhão e vê se já autenticaram aquele ofício, tá? Tá legal. Tchau, pai. Tchau. Tchau, queragem. Tchau. É, Otávio, o garoto tá indo muito bem. É, foi até bom ele ter saído. Queiroz, eu queria que você desse uma olhada nisso pra mim. Vê isso aí. A proprietária tá propondo uma sociedade numa locadora, certo? É o que tá escrito aqui. Muito bem, Queiroz. Eu desconfio que esse negócio tá passando por uma fase financeira difícil e eu quero ajudar. Mas a proprietária não me aceitaria como sócio. Mas você, eu queria que você fosse atrás dela e inventasse que a sua mulher tá interessada no negócio. Enfim, propõe entrar com o capital. Essa proprietária é a Dinah Toledo Dias, lembra dela? Sim, claro. É aquela que veio aqui seguindo o marido, não é? É, isso mesmo. Mas eu não tô entendendo, Otávio, você tá querendo ajudar... Eu quero, eu quero que você converse com ela, descubra quanto ela precisa. Conforme for, você pode até aumentar a oferta. Eu financio o investimento. Sem ela saber, evidente. Certo, eu entendo. E mais uma coisa, eu não queria que o meu filho ficasse sabendo disso. Evidentes. Bom, e quando é que eu devo procurá-la? Hoje. Agora.